Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é a roleta misteriosa de dinheiro! Isso mesmo, vou explicar melhor, mas eu estou aqui com o Ricardo. Vim pra ficar rico hoje. Vim pra ficar rico, é justamente, ó. Tá aqui a grana e aqui tem vários textinhos, na roleta tem vários textinhos que vocês vão descobrir durante o vídeo. Vão ser sete rodadas pra cada um, porque tem 14 no total, e o que você tirar, você arranca. Então não tem chance do outro tirar isso também, entendeu? Tem chance de eu perder dinheiro? Tem. Tem sete coisas que perdem dinheiro e sete coisas que ganham dinheiro. Tá aqui. Então, prepara essa carteira que às vezes você vai ter que pagar. Não, não, você não vai tirar. É, verdade. Tem como perder dinheiro? Cadê sua bolsinha de dinheiro? Não, não, calma, eu tenho confiança. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou sair aqui com grana. Ímpa, um, dois, três e... Sete, ímpa, ganhei. Você viu, eu já tô sem sorte nenhuma já. Então vamos lá, gente, tomara. Você já precisa só tirar sete coisas boas? Eu ganhar o dinheiro todo? Vou pegar tudo aqui e correr. Olha quem é esse cara. Antes de eu começar a rodar a roleta, deixa aí o like se você ainda não deixou. Muito like se vocês quiserem mais vídeos de roleta. Deixa nos comentários ideias do qual vídeo de roleta. Se inscreve no canal que tamo rumo a oito milhões. Ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia. E vamos lá, deixa eu rodar a minha primeira vez aqui. Tomara que você já ganhá. Já tá caindo coisa, hein? O papel tá caindo coisa. E você recebeu um prêmio de youtuber do ano! Receba cem reais! Que isso é youtuber do ano, hein? É youtuber do ano, ó. E aqui, ó, cem reais. Eu tô achando que eu não tô com sorte hoje. Nossa, eu não tava caindo. Tava andando na praça e achou cem... Ah, cincuenta reais debaixo do banco. Ah, lê direito, mostra o treinado. Achei cincuenta reais debaixo do banco. Embaixo do banco. Ou seja, se é uma coisa ruim, eu vou pegar. Por quê? Porque são sete rodadas. E se você já pegou sete coisas... Já pegou uma coisa boa? Eu posso pegar duas seguidas ruins. Então, cara, mas você já pegou uma boa. Então. Então a boa não volta pra mim mais. São sete boas e sete ruins. Eu tenho sete rodadas. Se você já pegou uma boa, eu já tenho menos uma. Vai sair todas as coisas ruins, vai. Vamos lá. Próxima, próxima. Ah, lembrando, gente, que quando cair no branco, quando cair no que já saiu, é a próxima, tá bom? É o Roda Pra Lá. Você recebeu uma herança inesperada. Receba cento e cinquenta reais. Nossa, eu ia estar com muita sorte. Cento e cinquenta reais, mano. Muito, galera. Duzentos e cinquenta reais, mano. Eu tô? Já tô, vai. Eu tô na pindaíba, entendeu? Pelo menos você não tá devendo. Você não tá negativo. Só um negativo, vai. Vou continuar cristã, porque eu vou continuar ficando assim. Não vou ficar devendo nada. Lê? Vai pagar, vai pagar. Seu filho decidiu fazer uma slime. Paga cinquenta reais. Quinta reais pro seu filho fazer uma slime. Nem tem filho. Nem tem filho, esse cara gastou dinheiro aí. Devolveu os cinquentinhas dele. Boa, voltei pra pindar isso. Boa, então vamos lá. Nossa, velho. Quinta reais do slime, mano. O que que é isso? Quinta reais do slime. Seu livro será publicado por uma grande editora. Nossa. Receba cem reais. Não sei como, mas... Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô ganhando mais dinheiro aqui que na vida. Olha, olha essa roleta. Agora eu já tenho trezentos e cem mil reais. Mano do céu. Você tá com sorte, viu? Tô com sorte, tô com sorte. Vai. Vai roleta. Paga, paga. Você irá ajudar uma ONG de animais abandonados. Pague cem reais. Ah, pelo menos é um pagar bem, né? Eu não tenho cem reais. Pelo menos é um pagado bem, gente. Doar, né? Todo mundo tem que doar aí, ó. Mas tudo bem, Ricardo. Agora você tá com saldo negativo. Você tá com menos cem. Conta aí. Aguarda aí. Menos cem que você tá, hein? Menos... Tava demorando, tava demorando. Não é nem isso. Ó, devolvi aqui então os 50 reais. Agora eu vou rolar. Vou girar pro outro lado. Pra eu te dar sorte. Ih, pelo amor de Deus. Tava girando pro outro lado e tava dando certo. A sorte veio. Será? Será? Hoje é seu aniversário. Ganha 50 reais do outro jogador. Não é nem do banco. Nem do banco. É do outro jogador. É de mim. Troquei. Cara, ó. Vou ter que trocar minha nota de cem por duas de 50. Aí você vai deixar... E vou ter que deixar o cem aqui. E vou ter que te dar 50 reais. Não, 50 pro banco. Eu devendo 50. Ah, é? Verdade. Então agora você tá devendo 50, hein? Agora eu tô devendo só 50. Então bora. Eu tô quenteando minha dívida. Agora sou eu? Você. Gente, quanto dinheiro é esse? Quero que eu vou pagar. Não brinca não, que eu já tô perdendo dinheiro aqui. Ah, não. Tá perdendo dinheiro. Meu celular quebrou a tela. Pague cem reais pra arrumar. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando meu tempo ruim, gente. Cem reais. Tá aí, ó. Vai. Tô acreditando, tô acreditando. No final eu vou terminar com o dinheiro ainda. Vamos lá. Então você foi arrumar seu quarto e achou 50 reais no bolso da calça. Que isso? Nossa. Os 50 que você tava devendo. Que tem minha dívida na sociedade. Cara, agora eu vou te falar uma coisa. Eu não acho não, viu? Eu arrumo meu quarto e não acho dinheiro no bolso de calça nenhuma. Nem o meu. Não o trateiro, não o trateiro. Eu vou arrumar meu quarto e perco o dinheiro. Ricardo não tá devendo mais, hein? Vamos lá, eu. Receba, receba. Já tá com 150. Só tá acabando. Agora pode passar 150 pro seu adversário. Seu jatinho. Nem tem um jatinho. Precisa de manutenção. Deixa ele sem manutenção, gente. Já deixa quebrar. 150. Não! Gente, meu 150 é velho. Nossa. Olha aqui, cara. Nossa, 0, 0. Eu ia sendo 0. Agora eu tô 0 a 0. Vai cair aqui pra mim. Tem dois... Não, três. Então... Tem três. Nem sei quais dispositivos tem. Vai. Agora, todo o dinheiro ficou pra você. Vai cair pra mim. Você foi jantar com a Crush em um restaurante chique. E ela esqueceu a carteira. Ô, Crush. Pague 150. 150. 150! Nossa! Nossa! Você colocou de gasolina no jatinho. Eu paguei. O que ela comeu nesse jantar, velho? 150 no jantar com a Crush. Então o Ricardo tá devendo 150. O mal jatinho é o mesmo preço. Ó. Caramba. Pim, pra você. Pode pegar, Ricardo? Nossa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você jogou o lixo na rua e acabou sendo mutado. Pague 50 reais. Eu não tenho mais. Eu terminei. Terminei, sabe como? Seu yate afundou, mas você tinha seguro. Receba 150. Terminei no 0 a 0. Não! Cheguei no 0 a 0 e fui... Você não ganhou nada e não pagou nada. Eu tive que pagar. Eu tô devendo 50 reais. Nossa, velho. Vem, ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Nó, roleta. Roleta. Ela pagou tudo que a gente já fez com ela. De tipo assim, sua trouxa, você não me deu cola. Sua trouxa, você não me deu pra slime. Teve várias roletas aqui. Você assistiu, assiste aí vários vídeos de roletas muito legais que a gente já teve. Então agora ela trolau, ela falou o quê? O dinheiro é todo meu. Depois tu toma, me dá. Ela é, ela tem um esforço aqui, mas ela falou o quê? É tudo meu. Então ó, roleteceu o dinheiro. Eu terminei com sorte, pelo menos, né? Você vê, eu tô com sorte. Eu não saí no zero a zero hoje. Cara, você tá com sorte. Eu tô devendo 50 pra roleta. Cara, eu não tô acreditando. Eu achei que eu saí. Eu também falei isso. Eu cheguei a 350. Sabe o que eu acho? Eu acho que se tiver uma segunda dessa, a gente pode não tirar as coisas. Porque aí pode sair por duas vezes, sacou? Isso mesmo. Por exemplo, eu posso ganhar 150 três vezes. Sim, sim. Entendeu? Se vocês quiserem muito, a gente faz um segundo de roleta de dinheiro. Deixa aí 100 mil likes pra mais roleta de dinheiro. E é isso. Se inscreve no canal, deixa muito like. Um beijo, manda pra geral e ativa o sininho de notificação. Valeu!